Bora continuar ao vivasso aqui, olha só hein pessoal, me traz a Larissa, por favor. Estão presos suspeitos de assaltar adolescentes. Larissa, onde é que foi esse caso? Como é que a polícia chegou nessa turma aí? Conta tudo pra gente. Branquinho, pro pessoal de casa entender, dois adolescentes são irmãos, um de 12 anos que tem autismo, já é classificado grau 2 de autismo, e a irmã de 15 anos. Eles estudam no Vila Nova, no setor Vila Nova, pegam o ônibus até o setor Balneário pra voltar pra casa onde eles moram. Foi no setor Balneário, quase chegando em casa, que aconteceu esse assalto. Dois homens em um carro preto, pararam ali os dois jovens, dois adolescentes, os irmãos, e ali anunciaram o assalto de forma agressiva. O que estava no carona, né, que foi o que desceu e falou com a menina de 15 anos, né, fez menção ali que estava armado e nesse momento pegou as mochilas com o material escolar e também o celular dessa adolescente. A gente vai conversar agora com o Tenente Sandinei Batista, que é do 13º Batalhão, e vai trazer mais informações a respeito dessa prisão, desses dois suspeitos, que inclusive, de acordo com informações levantadas pela polícia, já tem outras passagens criminais. Boa noite pro senhor. Tenente, obrigado por atender a nossa equipe. Como foi que vocês souberam primeiro dessa ocorrência? Se a família entrou em contato com vocês e como que foi também depois dessa questão da prisão dos suspeitos? Boa noite. O crime aconteceu, a vítima acionou a polícia militar, logo em seguida recebeu o atendimento e daí iniciamos as diligências. Conseguimos fazer o levantamento da placa do veículo. Através da placa, chegamos a um dos autores e esse autor nos indicou onde estaria o outro. Foi procedida a abordagem e conseguimos lograr êxito na prisão desses indivíduos. A vítima, as vítimas que são menores, como você já mencionou, a menina de 15 anos, o menino de 12 anos, tem autismo. A mãe nos informou que eles foram bastante agressivos nas palavras, simulando estar armado. Roubou o celular da menina e queria roubar o celular do menino. Falou, cadê o celular, cadê o celular? Ela explicou, ele não tem celular. Diante disso, levou a mochila com os materiais, cartão escolar, material escolar, lápis, livros. Deve ter feito uma busca nessas bolsas, né? Como não achou nada, jogou tudo no rio. E aí a gente vê as imagens de câmeras de segurança que nós tivemos acesso, que foram repassadas para a nossa produção, que eles parece que estavam esperando vítimas fáceis ali, pessoas passando pela rua para conseguir roubar alguém, né? É, aproveitando da situação, né? À noite, uma rua um pouco escura, eles praticam roubo, dá uma ré no veículo e sai em alta velocidade. Eles já têm passagens pela polícia? Qual a idade desses suspeitos? Foram presos no mesmo setor que a família mora? Não, foram presos em outro setor. Um deles tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação. O outro tem passagens por roubo e receptação. As idades deles? As idades deles é 23 e 19. Muito obrigada, então, Tenente Sandinei Batista, aqui do 13º Batalhão e das equipes responsáveis, então, por essa prisão dessa dupla. Nós vamos conversar agora, o Branquinho, com a mãe das vítimas. O que acontece? Como a gente bem disse, uma dessas vítimas tem 12 anos e tem grau 2 de autismo. Imagine só para uma mãe, os dois filhos chegarem desesperados em casa com uma situação como essa. Inclusive, o menino ficou totalmente ali, coitado, perturbado com a situação, com a agressividade desses criminosos. Sim, Douglas, pode falar. É, inclusive, a criancinha aí, né, grau 2 de autismo, a gente sabe o tanto que o tratamento ali é importante, né, o tanto que é algo demorado, é escalado ali para fazer, né, a criança interagir socialmente. Aí me vem um bandido safado, sem vergonha desse, um verme desse. Me põe a imagem, inclusive, tem ele lá com a tatuaginha dele ali, ó. O outro lá, sem ser esse, ó, ó lá, é, mas a família dos outros não, né, que vergonha, que lixo, né. E aí vem um verme desse aí, impõe uma situação traumática dessa, a gente fica até preocupado, né, com o tratamento, como é que é a questão traumática, né, dessa criança, como é que ela tá. É triste demais, já ofereça aí o nosso apoio a essa mãe aí, a essa família, Larissa. Exato, vou conversar com ela a partir de agora, obrigado por atender a nossa equipe, sei que não é um momento fácil para vocês, mas conta para a gente, qual que foi a reação dos seus filhos, como que eles chegaram, contando toda essa questão desse assalto para vocês. Chegaram muito nervosos, desesperados, meu filho chegou chorando, o cardio grau no de autismo dele, ele fica com tudo, ele fica nervoso, né, e a gente fica nervoso, a gente quer a mãe, a gente vê o filho da gente numa situação dessa, é muito desagradável. E meus filhos, eu não tenho nem o que falar assim, porque eles são tudo para mim, são minha vida, e diante dessa situação, a gente teve todo o apoio da polícia, foi bem atendido, graças a Deus, durante o dia, toda a vida, eles ficaram mandando mensagem, entrando em contato com a gente, e esses bandidos foram muito violentos com ele, em palavras. Isso, ela estava me falando que ele teve dificuldade até para dormir, né? Exatamente, ontem à noite ele veio dormir, depois das duas da manhã. E agora, qual que é a reação dele quando alguém chega, o que ele pede para vocês fazerem dentro de casa? Ele só quer que a gente fique com a porta trancada, ele não quer que a gente saia na rua, não quer mais, ele falou que não vai mais para a escola. A sua filha também ficou abalada com essa situação, né? Muito abalada, muito mesmo. Tá certo, muito obrigada então, a essa mãe conversando conosco ao vivo, por aqui, nós continuamos aqui então com as equipes do 13º, que estão dando então esses detalhes e esse apoio, pois não, tenente? Eu gostaria de aproveitar a sua audiência, né, a gente está aí à disposição, eu quero dar um recado para a sociedade goiana, vocês têm a melhor polícia militar do Brasil, homens preparados, bem equipados, e o mais importante, todos entusiasmados, então nós estamos aqui para servir a sociedade a todo custo. Muito obrigada, e é bom a comunidade, a população ter então consciência desse trabalho, então, da Polícia Militar do Estado de Goiás, eu volto com você, Douglas. Muito obrigado, Larissa, a gente faz esse reconhecimento, inclusive fala para o Sandinei, o Tenente Sandinei, que eu mandei um grande abraço, não só para ele, mas para todos os policiais, né, lá do 13º Batalhão, que tem feito um grande trabalho, numa região, né, que a gente tem um carinho especial, que é a nossa, que é parte, né, da nossa querida região noroeste. Um abraço aí para esses guerreiros, valeu Larissa, um abraço também nessa manhã aí, pode contar com o nosso apoio aí no que for preciso.